Então, meus queridos, eu acabei de ler esse conto maravilhoso aqui. O Encontro Amoroso da Dama Branca, da Lucy Mould Montgomery. Olhem para vocês verem a ilustração. Que linda que está. Ilustrado pela Ana Milani e traduzido pela Karine Ribeiro. Retirado desse livro aqui, O Lado Mais Sombrio. Vocês devem conhecer a Lucy Mould Montgomery por aquela série de livros famosíssima dela, Anne de Green Gables. E a editora Witch nos trouxe, nos brindou então com essa obra-prima aqui, O Lado Mais Sombrio. Que reúne diversos contos da autora. Que ela escreveu fora dessa pegada infanto-juvenil, dessa pegada dramática e tudo mais. Dessa pegada romance de formação. Que são a grande maioria dos livros dela. Aqui nós temos contos de terror, de suspense, de mistério, contos góticos. E aqui, gente, nós temos um conto vampiresco. Sim, olha para vocês verem que legal. Ele abre margem para a interpretação, porque muitas pessoas que lerem ele vão vê-lo como uma história de fantasmas. Mas eu peguei nas entrelinhas aqui. E aqui a gente tem uma história com uma figura vampiresca naquele bom estilo das histórias vampirescas antigas, clássicas. E quando eu falo clássicas, é aquelas histórias antes de Drácula, como Carmilla, como a Morta Apaixonada, a Noiva de Corinto, essas vampiras mais etéreas, essas vampiras mais etéreas, mais fantasmagóricas, essas vampiras, assim, que estão entre o limiar da vida e da morte, essas vampiras que vêm do além túmulo, mas não para beber o sangue, mas sim para sugar a força vital das pessoas. Nós temos aqui, então, dois protagonistas. Nós temos o nosso protagonista, que é um jovem, que eu acabei de ler o conto, eu já esqueci, o jovem Roger. E a tia dele, a tia Catherine, que é uma senhorinha idosa dos seus setenta e tantos anos, já está bem velhinha. E vocês sabem que eu sou apaixonado por personagens idosos em histórias, em contos, em filmes. Eu adoro, adoro, adoro. E aqui nós temos essa tia Catherine, que ela é bem presente no conto, e ela quer, porque quer, que o seu sobrinho, o Roger, se case logo. Porque o Roger, ele ficou órfão, bem pequeno, bem novo. A mãe dele faleceu quando ele era bem criancinha. E o Roger, embora ele tenha nascido bem, fisicamente, ele, com o tempo, desenvolveu uma deformidade, de que ele tem um ombro mais alto que o outro. Ele tem essa deformidade. E por isso, então, ele é mal visto na comunidade. As pessoas falam que ele é feio, que ele é deformado. Eles dão até um apelido bem tosco, bem ruim para ele, que é o Roger Costas de Jarro Temple, que é o nome da família Temple. Vai para vocês verem. E a tia dele também, ela é igualmente feia, né? Ele mesmo se refere, toda a família dele, como feios. Ele não conheceu o pai dele também. A mãe dele, ele conhece, ele mal se lembra dela, mas ele se lembra muito bem da voz dela. Ele falava que a voz dela era encantadora enquanto ela lia histórias de Ninar para ele, enquanto ela lia poemas e poesias para ele, até ela falecer. e ele cresceu, então, com esse gosto por artes, por poesias, por pinturas e pelo belo na forma de expressão artística. Então, ele gosta de tudo que é belo, que é bonito, que é encantador e tem essa contrapartida de que a família dele é feia. A tia dele, que cria ele, essa senhorinha, para ele, aos olhos dele, ela é horrenda. Tem uma voz de gralha, uma voz feia. E essa tia dele é muito interessante porque, embora ela seja assim, bastante ríspida, bastante firme e enérgica, ela demonstra carinho, demonstra afeição pelo sobrinho dela, ao modo dela, do jeito dela. Então, ela tem toda essa preocupação com ele e ela quer muito que ele se case antes que ela faleça. E não, você não pode dizer, ela fica falando, você não pode ser muito exigente, você tem que escolher uma moça mais simples. Toda essa família era feia. Olha o seu avô, meu pai. O seu avô, meu pai, ele se casou com uma moça muito bonita e ele teve um fim trágico porque essa moça era uma péssima dona de casa e ele levou um fim trágico e a tia dele não fala qual foi esse fim trágico. E tem, então, essa questão, de que ele precisa se casar logo porque a tia dele está bem velhinha já. lembrando que é um conto lançado em 1922, começo do século XX. As pessoas viviam um pouco naquela época, se chegar aos 70 e tantos anos já era bastante coisa já. Geralmente o pessoal vivia até 60, 70 assim, arrebentando. E ela já está com quase 80. E ela quer muito que ele se case. Então, ele, tá bom, né tia? Tá bom, vou me casar, vou abaixar meus padrões de beleza. Mas ele fala isso só da boca pra fora porque ele vive devorando vários poemas e poesias e vive folheando livros de arte e se encantando com as belas pinturas e as moças bonitas. E ele vai, quando ele vai na cidade, vai na igreja, todo mundo rindo dele por causa da deformidade dele, ele fica lá encantado com as moças bonitas na igreja, mas ninguém dá bola pra ele, ninguém liga pra ele porque ele é o o coitado do torto, né? E tem essa situação toda. Até que, numa das andanças dele pelas florestas e bosques ali ao redor da cidadezinha onde ele mora, do vilarejo onde ele mora, e o que é uma coisa bem característica da Lucy Mould Montgomery, que ela descreve muito bem as paisagens, as árvores, as flores, aquela natureza bonita, sabe? Aquela natureza esplendorosa. Ele vai se deparar com um cemitério e nesse cemitério tem uma tumba mais afastada e essa tumba tá muito bonita, cheia de flores lindas, abertas, e aquele perfume exalando e aquelas árvores frondosas e tudo mais. Ele vai então e vê que nessa tumba tá enterrada, deixa eu confirmar aqui porque eu já esqueci o nome e eu acabei de ler é o Erruberes esquecendo os nomes. Eu com nome, gente, eu sou a beleza. A Isabel Temple. Olhem pra vocês verem. A Isabel Temple tá enterrada nesse túmulo cercado de flores bonitas, essas coisas bonitas. E corre uma lenda, corre um boato de que essa Isabel Temple era a dama mais linda que existia naquele vilarejo há 80 anos atrás. E que ela teve um fim trágico. Ela teve muitos amantes, vários namorados, mas ela escolheu se casar com um homem e no dia do seu casamento ela se casou com ele e quando tava saindo da igreja ela foi assassinada a tiros por um dos amantes dela na porta da igreja. Olhem pra vocês verem. Então, ela morreu no auge da juventude no seu momento de maior felicidade segundo a época, né? Porque naquela época a maior felicidade de uma mulher era se casar, né? Infelizmente era esse o pensamento e era esse o que era pregado pra aquelas mulheres da época, né? Até hoje tem muitas que pensam assim infelizmente por imposição da sociedade e por pressão histórica, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Felizmente os tempos estão mudando. Hoje em dia a mulher pode ser independente e ter várias felicidades. Não só o casamento, né gente? Pelo amor de Deus, né? Nem precisa se casar pra poder ser feliz, né gente? Então, continuando aqui. Ele fica sabendo, ele fica sabendo então que tá lá enterrada a Isabel Temple e tem uma foto dela no túmulo e ela é linda, 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 linda aqueles cabelos negros aquela pele pálida muito muito cheia pálida mas resplandescente, sabe? Brilhosa cheia de saúde cheia de vida aqueles cabelos negros longos e os olhares verdes penetrantes aquele olho bem verde bem penetrante bem marcante bem sedutor lábios carnudos feições assim muito belas ela é linda linda, linda, linda linda e o cara fica então apaixonado pela foto dessa Isabel Temple pode vocês ver e então passa noites e mais noites visitando esse esse túmulo e até a tia dele a senhorinha fala não mexe com essa Isabel Temple não você não sabe dos boatos dessa dama branca porque ela é um fantasma ela vem matando homens aí ao longo da história vários homens já perderam a vida por se ficarem enamorados por ela porque ficaram obcecados por ela e toma cuidado para não ver ela nunca mais vai nesse túmulo dela e mesmo assim ele não consegue ele deixa de ler seus poemas e poesias ele deixa de folhear os seus livros de arte para ele não existe mais beleza em lugar nenhum somente na foto do túmulo da Isabel Temple até que numa noite de lua cheia ele vê o fantasma a aparição o ser espectral da Isabel Temple surgindo através do túmulo e ela é ainda mais bonita do que a foto e os olhos dela penetram nele e ele então se sente mesmerizado por aquele olhar ele se sente hipnotizado por aquela beleza ele se sente encantado por aquela graça por aquele porte por aquela aquela beleza estonteante aquela figura assim quase angelical mas de uma forma quase que obcecada e mais do que depressa ele fala para ela eu não vou amar mais ninguém somente a ti minha querida Isabel Temple pois você é a beleza total você é a deusa e eles ficam ali trocando olhares sem palavras nenhuma só trocando olhares trocando olhares e ele passa a madrugada inteira lá trocando olhares quando ele retorna para casa já meio abatido a gente não sabe se é por ter passado a noite inteira em claro a gente não sabe se é por ele ter tido contato com um ser sobrenatural a gente não sabe se é por alguma alucinação ou loucura que se abateu sobre ele mas ele volta para casa já de manhãzinha e a tia percebe isso e a tia vem toda inquisitora para cima dele perguntar o que está acontecendo você viu a Isabel Temple você viu o fantasma daquela mulher fica longe dela ela é perigosa todos os homens que se apaixonam por ela acabam mortos e tudo mais eu vou te arrumar outra moça eu vou te arrumar uma moça que vai substituir que você vai conseguir se casar com ela e esquecer essa morta esquisita essa morta fantasmagórica e doentia e assassina então a tia nos mexericos dela ali na cidadezinha ali ela acaba encontrando uma moça simples humilde que é surda ela ficou surda com seus 5 anos de idade por causa de um estampido de um tiro muito próximo dos ouvidos dela então ela nasceu saudável mas ficou surda por um infortúnio da vida e embora ela seja surda ela consegue ler os lábios muito bem e consegue falar também ela não perdeu a capacidade de falar embora ela fale muito pouco porque ela não escuta a própria voz então ela tem vergonha de falar alguma coisa errada de falar de forma com algum tom errado de falar com uma voz estranha e tudo mais e a tia apresenta os dois então e os dois vai conversa vai vem não fica aqueles trocas de olhares aqui ali a tia hospeda essa moça surda na casa deles tentando forçar a barra para poder ele se casar com essa moça mas mesmo assim ele não consegue esquecer a Isabel Temple ele sempre vai todas as noites no túmulo da Isabel Temple para poder admirar a beleza da fotografia dela e dar sorte de ver a aparição espectral dela surgir da tumba e cada vez que ela surge da tumba as raríssimas vezes que ela surge da tumba ele fica mais e mais apaixonado mais e mais encantado mais e mais enfeitiçado mais e mais mesmerizado por aquela beleza por aquele encanto por aquele olhar penetrante aquele olhar incisivo aquele olhar quase que perfurador sabe e a história vai seguir em frente a partir daí então e eu não conto mais nada porque vai acontecer umas coisas aqui gente que meu Deus então é onde que eu falo para vocês que abre margem então para você interpretar essa história como uma história proto-vampiresca ou então como uma história né de vampiros antes do drácula essas vampiras etéreas fantasmagóricas espectrais essas vampiras que estão no limiar entre a vida e a morte essas vampiras que sugam a vida não através do sangue mas através da energia através do encanto do fascínio esse tipo de coisa é muito 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 legal gente a escrita da Lucy Mould Montgomery no começo do conto ela é bem característica se você já leu os livros da Anne Green Gables que você vai ter personagens assim muito carismáticos a tia essa senhorinha ela é muito divertida muito carismática muito simpática embora ela seja carucuda dura incisiva fala umas coisas que não deveria é muito direta mas você vê que ela tem um coração mole que ela tem muitos sentimentos ela é uma personagem assim adorável eu me apaixonei pela tia ela é muito legal o cara ele é um sonhador ele tanto pelo fato nessa condição dele ser aleijado e tudo mais e ser rejeitado pela sociedade ele então vive no mundo da lua ele sonha com a beleza ele sonha com encantos ele sonha com coisas bonitas e sonha em se casar com uma mulher bonita e essa aparição essa situação que se dá com a história aqui é quase uma armadilha para ele porque ele sempre quis uma mulher linda bonita e aparece essa figura sobrenatural da Isabel Tempo morta a 80 anos no auge da sua juventude e beleza então você vai ter toda essa questão na escrita da autora que no começo é muito carismática muito simpática mas conforme você vai avançando a leitura a história vai ficando tensa a escrita vai ficando mais densa mais pesada lindamente poética muito bem construída parece que você está lendo assim uma poesia porque a autora escolhe as palavras com tanto esmero de um jeito que parece que ela construiu aquilo como se fosse uma poesia em forma de narrativa é tudo muito bonito é tudo muito encantador é tudo muito assim mesmerizante o texto é mesmerizante gente e é lindo 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 de se ler embora seja uma história muito macabra desse cara apaixonado por essa coisa espectral essa coisa sobrenatural que sai do túmulo durante a noite e essa paixão dele que parece ser quase um feitiço e tem assim ao longo do texto algumas insinuações alguns resquícios de que essa moça essa fantasma essa aparição esse espectro essa vampireza que já matou outros caras da mesma forma através desse encanto dessa paixão obsessiva que eles desenvolvem pela figura sobrenatural dela e o conto vai ficando esquisito o conto vai ficando assombroso tem um momento aqui que você pensa que o conto vai dar uma virada que ele vai finalmente esquecer a figura fantasmagórica e vampiresca da Isabel Tempo mas o final nos revela uma surpresa aterradora e gente olha baita conta viu e com certeza eu incluo isso aqui numa boa história de vampiros é um vampiro não convencional não é aquele vampiro com presas que vira morcego que bebe sangue é não é um vampiro desse estilo mas como eu disse é esse vampiro mais espectral fantasmagórico esse vampiro meio alma meio espírito atormentado que suga dos mortos o que ele pode para poder conseguir viver nesse plano novamente eu achei isso incrível e eu não esperava ler uma história vampiresca escrita pela Lucy Mould Montgomery autora de Andy Green Gables gente Andy Green Gables é um livro lindo fofinho gostoso de ler coração quentinho já fiz vídeo dele aqui no canal se der eu deixo aí uns cards para vocês e é uma história ai deliciosa de ler e aqui você pega e é um conto doido desse ouso dizer que tem toques góticos aqui o jeito como a aparição surge o jeito como o cara vai ficando obcecado gente que conto legal que conto maravilhoso que conto estupendo e vocês sabem que eu tenho um fraco por vampiros vocês sabem tanto é que eu tenho aqui nosso antigo projeto vampiros que já dura anos aqui no canal tem até uma playlist se der eu também ponho a playlist nos cards para vocês assistirem e nessa playlist eu já falei sobre diversos tipos de vampiros inclusive vampiros desse estilo aqui mais espectrais e esse conto me pegou de uma forma mas de uma forma que eu fiquei encantado e fiquei com vontade de voltar e ler de novo gente que que é isso que conto bom e é um conto de apenas 18 páginas olha pra vocês verem quando o autor a autora quando o artista é bom ele consegue fazer uma obra prima em poucas páginas e é o que a Lucy Simone Montgomery conseguiu fazer com esse conto aqui deixa eu lembrar o nome do conto de novo o encontro amoroso da dama branca lançado em 1922 vamos mostrar de novo pra vocês verem aqui olha pra vocês verem a ilustração lindíssima que a Ana Milani fez pra este livro pra este conto gente lindo 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 maravilhoso recomendo demais demais editor Orish vocês estão de parabéns porque isso aqui é um tesouro mal vejo a hora de ler mais contos desse livro e dos outros aqui também né gente que a gente já leu aqui já tiveram vídeos aqui no canal teve vídeo na live então mal vejo a hora de ler mais e mais contos porque dos três livros já li um conto de cada um e todos os três são estupendos então fica a dica aí e esse conto merece um dedão pra cima viu gente e aí Obrigado.